Bom galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria presentear vocês com esse sorteio maravilhoso dessa WP Phobos. Como é que você faz pra participar da DNX? Basicamente, guys, você tem que deixar o like aqui embaixo, beleza? Deixa o likezão aqui embaixo. E se esse vídeo bater 200 likes em 24 horas, eu vou estar mandando essa WP Phobos para um número sorteado, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai assistir esse vídeo até o final, comentar uma coisa sobre ele, beleza? Coisa que você achar interessante, comentar sobre o que está acontecendo, beleza? E aí você digita um número de 1 a 300 nos comentários, beleza? Que se, caso esse vídeo bater a meta de 200 likes em 24 horas, a gente vai estar mandando essa WP para um número sorteado, beleza? Dos comentários. Então é isso aí, galera. Acompanha o vídeo até o final e vamos lá porque está bem top. Bom galera, sem atrasar vocês, dica rápida aqui pra vocês. Se vocês querem ganhar skins dentro do CSGO, beleza, guys? É utilizando o CSGO Polygon, beleza, galera? É CSGO Polygon.com, você vai vir aqui na parte render código, você vai ter o código DNX CSGO, ativa o promo code lá, você vai ganhar pontos para apostar no site. Todos os dias eu tiro mais de 50 reais em skins do site, beleza, galera? Então se você quiser aproveitar, tentar ganhar, profitar, tirar as skins grátis, beleza, galera? Aqui só de você entrar no site, você já vai ganhar alguns pontos para poder retirar, beleza? Ó, se você souber postar aqui, olha aqui, só skin top, beleza, galera? Só skin top, fácil para você retirar skins adesivos, a galera fica depositando aqui várias coisas. O site é super confiável e recomendação sendo o DNX, beleza, galera? Então vai lá, utilize o código DNX CSGO, você vai ganhar alguns pontos e está tentando aproveitar dentro do CSGO, beleza, galera? Então vai lá, pega essa dica e pau! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre a nova operação do CSGO, né? Que é a Operação 10. Tipo assim, guys, está tendo muita repercussão em questão de... A galera está perdida um pouco sobre isso, se vai lançar ou não vai, se a Valve já aprovou ou se não aprovou, beleza, galera? Então se você quer saber mais sobre essas informações, deixa o like aqui no canal, se inscreva-se caso você não está inscrito, beleza? Para a gente fazer os sorteiozinhos, vocês têm que comentar uma coisa sobre o vídeo, assistir o vídeo até o final, né? E aí a gente vai fazer o sorteio, beleza? Bom, galera, aproveitando o começo desse vídeo para avisar para vocês que eu estou fazendo live lá no site roxo. E lá, galera, como vocês podem ver, está até aqui mexendo aqui exclusivamente para vocês. Mas lá, galera, é o seguinte, lá eu tenho uma lojinha da Twitch que vocês podem ganhar skins se vocês quiserem participar, se vocês quiserem colar lá, sempre que possível eu vou estar fazendo stream, beleza? Então, galera, é o seguinte, em questão da operação sobre o CSGO, esse canal russo postou aqui um vídeo sobre a, digamos que, uma, né? Uma, está aqui, ó, New T10 Operator in Common, né? Tipo, nova décima operação, né? Está chegando, tipo isso, beleza, galera? E é o seguinte, o que ele fez? Ele postou um vídeo, né, deste mapa aqui do CSGO, que é o mapa Frostbite, né? Ele colocou até isso aqui, galera, ele fez essa criação de layout, né? Ele fez a criação, mano, do negócio tudo. Eu não sei se isso é real, tá ligado? Mas foram divulgados que tem uma coisa grande chegando do CS, né, galera? E uma coisa muito importante que está acontecendo também, é que este mapa aqui, justamente esse mapa que está aqui, galera, ele foi adicionado recentemente ao jogo, beleza, mano? Então, o que você pode pensar sobre isso, né, mano? O mapa aqui, tipo, é um mapa que era da comunidade, eu vou entrar nele daqui a pouco para vocês verem, e para me ver também, porque eu quero explorar esse mapa para a gente ver se é da hora, se vai ficar legal, se... E lembrando, guys, ele já está no jogo, tá? Ele já está no jogo, mas aqui o videozinho é basicamente mostrando o que que ele fez. E isso aqui, guys, com certeza, realmente foi ele que fez esse edit, mano, não tem como isso aqui ser real, né? Não tem como, ou tem, né? Pô, já pensou se isso aqui é real, velho? Já pensou se esse cara aqui é um cara da Valve? Mas eu vi o canal dele aqui e não parece ser grande coisa, não, tá ligado, guys? Ele é basicamente um youtuber que quer subir no hype dessa operação, beleza, guys? Bom, galera, agora eu estou dentro do meu CSGO aqui, né, guys? Para a gente mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui no canal. Como eu falei para vocês, o canal está tendo sorteio de skins quase todos os dias, graças ao CSGO Polygon, beleza, galera? Todos os dias eu retiro skins top lá, beleza, mano? Se você quiser ter um conhecimento, tem vídeo aqui no canal, então eu não vou nem entrar em detalhes, beleza, guys? Se vocês quiserem ganhar skins, CSGO Polygon é a melhor maneira, beleza? Mas, bom, galera, estamos aqui no mapa das oficinas, né? E eu peguei o mapinha aqui do Frostbite, beleza, galera? Vamos tentar entrar nele aqui para a gente ver o que a gente acha sobre o mapa. Se esse mapa vir para Desert Zone, né? Se vai ser bom, né? E esse dia eu comecei a jogar Desert Zone e, cara, eu curti bastante o modo de game, né? E estou upando lá para ver se a gente consegue ficar bom no game. Eu conheci até algumas pessoas que jogam isso sério e tem campeonato para isso, tem uma coisa muito focada. E por isso mesmo, justamente, que a Valve quer lançar coisas assim. E, mano, como eu falei para vocês, a chance dessa operação chegar é muito grande. Aí você vai falar, por que, Dani? Basicamente, a Valve lança três caixas todo ano, certo, guys? Três caixas que ele lança, né? E esse ano eles só lançaram duas caixas, entendeu? Lançaram só duas caixas. E aí, guys, por isso que tem mais chance ainda deles lançar essa operação. Porque eles têm que lançar caixa. E ainda esse mapa aqui veio para o jogo. Então, pô, mano, esses conteúdos tudo, né? Chegando no Natal, a grande chance é de vir isso aí mesmo. Mano, é o seguinte, galera. Eu estou no mapa aqui. Lembrando, eu estou Full HD. E, guys, eu não sei como é que vai ser. Olha isso, mano. O mapa está muito bonito, né, velho? Mas como eu estou em Full HD, olha isso. Meu FPS está bem baixo, guys. Muito baixo mesmo. Sem FPS. Está que eu estou Full HD. Mas, aparentemente, o mapa é muito bonito. E eu acredito, guys, só por entrando aqui no mapa, tá? Só por entrando aqui no mapa, eu não consigo ver o mapa. Ah, o mapa ali já aparece, né? Eu não consigo ver o mapa melhor, não, velho? Podia ver o mapa de uma forma maior, velho. Porque aí a gente conseguiria dar uma explorada mais no mapa. Mas, basicamente, guys, olha para você ver que bonito, mano. O lugar aqui é muito bonito, velho. E lembrando, guys, que eu peguei até faca no CSGO Polygon, guys. Olha essa faca aqui que eu peguei. Não, é zika ou não é, guys? Não tem nem o que falar, mano. Mas o mapa aqui, aparentemente, é muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Se entrar para a Danger Zone, eles tinham que fazer apenas uma, digamos que, otimização no mapa. Né, mano? Isso aí é bem óbvio, velho. Tá que eu estou aqui em Full HD, mas só que gravando tudo. Mas, mano, realmente, velho. Basicamente, eles tinham que fazer uma otimização para esse modo. Porque esse modo está muito pesado. Né? Então, se eles for fazer, eles têm que fazer. Olha para você ver. Eu estou com 90 FPS. Variação. Ah, até que também é um mapa da oficina. Então, a gente não pode ficar querendo muitas coisas, né? Mas, guys, o mapa está muito bonito e muito bem feito. E tem uma grande chance de sair nessa próxima atualização do CSGO. Comenta aí abaixo o que vocês acham. Vocês acham que esse mapa vai sair ou se não vai? Porque, mano, esse mapa está muito bonito, galera. Para ser sincero, velho. Eu estou em Full HD aqui. Eu estou impressionado. Nem parece que eu estou jogando CS, mano. Nem parece. Apesar que eu estou bem lagado, né, mano? Lagado, sim. Estou com 120 FPS. Mas só que a sensação é de estar com menos, entendeu? Não sei explicar para vocês. Mas, basicamente, é um lugar bem bonito, tá? Deixa eu dar uma explorada aqui mais. Deixa eu abrir a porta. Beleza, mano. É porque aqui eu coloquei no modo casual. Aí acaba que a gente ficou sem tempo, né, mano? Eu espero que não acabe. Beleza. Beleza. Safe. Ah, tirou sim, velho. Voltou a gente por respawn. Não podia ter voltado a gente por respawn, não, velho. Vamos dar uma explorada nessa casa ali. Eu queria ver o que tem naquela casa aqui. Eu posso subir aqui? Posso. Posso subir aqui, beleza. Tem umas casinhas aqui. Mano, o mapa foi muito bem feito, velho. Eu não sei muito bem por quem foi feito. Mas, cara, realmente, velho. Vai valer muito a pena, mano. Tipo assim, você vai ter um pouco de problema na hora de rodar ele, né? Mas só que, mano, está muito incrível, velho. Olha esse mapa, guys. Muito bonito mesmo, velho. Umas roupas no chão aqui. Uns quadros ali. Bem... Uma temática bem interessante. Mas, galera, como eu comentei com vocês, mano, essa Denzer Zone, ela precisa mesmo dessa atualização, guys. E fora as caixas do CS, mano, a minha opinião, clara, é que pode sim vir uma nova operação. Mas, para isso, galera, a gente tem que contar, fazer rumores, tem que saber de vocês também o que vocês acham aí nos comentários, beleza, galera? Comenta aí se você acha que vai sair essa nova operação, que é muito importante para a gente saber. Mas eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês, espero que vocês tenham assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim que tiver qualquer coisa sobre o tema relacionado, o Denzer vai estar trazendo aqui para vocês, beleza, galera? Um grande abraço para vocês, vou ficando por aqui, valeu, falou! Tchau, 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 tchau!